Opa, estamos de volta aqui. Se você está assistindo ainda ao 15 minutos, é porque a sua mãe não está vendo a novela. Então diga para a sua mãe, foi ao ar, perdeu o lugar. É uma grande máxima das filas, não é verdade, Keago? Aliás, queria mandar um abraço para você, que fila as coisas dos seus amigos. Não é, Keago? O que você acha desse pessoal que é filão? Ah, rapaz, esse pessoal aí, sabe o que eu digo desse pessoal aí, rapaz? É uma safadeza. Uma safadeza. E um abraço também para você, cachorro fila, que está nos assistindo aqui no 15 minutos e que late se comunicando com os seus donos. Bom, tem outra coisa também, tem duas filas que são filas diferentes, que são, por exemplo, a fila do hospital, que é um novo conceito de fila, ou seja, você pega uma senha e fica doente, passando mal, olhando para a cara das outras pessoas, tipo, O que será que aquela pessoa ali tem? Será que ela está com quem, algum osso quebrado? Ah, eu estou pior que ela. Tocou o seu númerozinho, 26, aí você olha, 48, quer dizer, vai morrer ali. Ela me espera um tanto quanto cruel essa, né? Ah, rapaz, aquela espera, dó, ló, 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 ló. Falei tudo errado aqui, agora, rapaz. Tudo errado é tudo certo, não tem problema nenhum. O atendimento telefônico é um lugar que tem uma fila diferente, né? É verdade. Quando você entra na fila do atendimento telefônico, é uma coisa dramática. Aí você pega o telefone, olha que coisa mais linda, mais cheia de... Dentro de instantes, estaríamos lhe atendendo. Olha que coisa mais linda, mais cheia... Dentro de instantes, você será atendido. É uma coisa... Ah, meu Deus, não tem... Que coisa chata! É uma coisa pra você desistir. Tem gente, meu caro Kiago, que sobrevive de fila, né? Quando tem uma fila muito grande, o cara chega lá, chiclete, escolha a balinha, escolha a balinha. Chiclete! O cara chega lá, oferecendo o seu produto. E os cambistas também, né, cara? Os cambistas, é verdade. E os caras que guardam o lugar na fila, cuja profissão é esse, entendeu? Imagina, show do rebelde em Osasco. Imagina essa, a fila que vai ser, não é verdade? Aí o cara vai lá, entra na fila, quatro dias antes, e vende o seu lugar na fila. Vem lá de Manaus, só pra ver a banda, né? É verdade. Agora temos o e-mail do Leandro Mendes, que diz o seguinte... A gente estava pensando, imagina se a vida real fosse que nem o High School Musical. Nós estaríamos conversando agora, e do nada começaríamos a cantar. Que ridículo seria essa coisa de falar e cantar. Rapaz, mas o nosso programa é isso mesmo que acontece? A gente está aqui falando e de repente a gente começa a cantar, não é assim? Tá, imagina se no nosso programa a gente for fazer... A mesma coisa... A mesma coisa... A mesma coisa... A mesma coisa... Falamos no programa de hoje sobre fila, essa foi para você que tem xixi lá, que entra na fila do animal, e espera na fila do hospital. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, porque eu estou dizendo... Eu vou cantar, você vai tocar, esse é o High School Musical do Maitá. A gente do nada começa a cantar, imagina se fosse assim por aí todo dia. Se o guarda dissesse, tá preso meu irmão, vire de costas que eu vou te algemar. E se o médico dissesse pra você, você tem dois dias de vida, aproveite e vai viver a vida. Imagina se a vida fosse assim.